Quatro exemplos práticos diferentes de como a gente pode fazer para separar, quebrar textos aqui no Excel. Pode ser texto, pode ser número, pode ser código, endereço, telefone, nome completo, nome de produto, ID, enfim, códigos complexos. A gente consegue separar esses códigos de maneira inteligente. Nome, numa coluna, numa outra, nome final, numa outra, número. Dá para a gente fazer isso de forma bem simples. E a gente vai utilizar aqui o preenchimento relâmpago. É só apertar o Ctrl E, esse atalho muito interessante aqui do Excel. Você também pode acessar o Ctrl E por aqui, página inicial, e aqui no cantinho, olha só o que a gente tem. Essa opção aqui em edição, preencher, preenchimento relâmpago. Com preenchimento relâmpago, a gente, como o nome sugere, a gente consegue preencher as coisas de modo relâmpago. Mas na prática é o seguinte, então veja aqui no primeiro exemplo, são quatro exemplos o primeiro. Temos o nome completo de várias pessoas aqui de forma aleatória, que eu consegui fazer aqui com o Excel, de forma aleatória. Marina Carvalho, Morgana Pinheiro Araújo, Chiara Martins de Barbosa Souza. Veja que cada pessoa tem uma quantidade de nomes diferentes. A primeira pessoa tem dois nomes. A segunda tem três nomes. A quarta pessoa tem um, dois, três, quatro nomes. E ainda tem esse D aqui no meio. Dá para considerar cinco, será? Enfim, então veja que a quantidade é diferente. Digamos que aqui eu queira separar. Eu não quero o nome completo da pessoa, mas só o primeiro nome. E depois, só o último nome. E depois, só o nome do meio. Seja um nome que a pessoa tem apenas no meio, ou dois, três, quatro, enfim. Aqui eu vou fazer o seguinte, o primeiro nome. É só digitar o primeiro nome da pessoa da minha lista ali, Marina. Enter. Se eu apertar agora o Ctrl E, olha o que vai acontecer. Ctrl E, pronto. Terminei. Simples, né? Então ao invés de a gente ficar gastando tempão preenchendo informações no Excel, de forma manual, linha por linha você consegue preencher a primeira, apertar Ctrl E e pronto. Acabou. O Excel faz o resto para você. Às vezes dá alguns erros. A gente vai ver esses erros que dá, como corrigir e como solucionar esses problemas. Bom, aqui deu certo. Então a gente tem aqui o primeiro nome de todo mundo. Marina, Morgana, Marcia, Selma, enfim. Assim por diante. Deu tudo certinho. Agora eu quero o último nome. Será que o Excel é inteligente para entender? Não sei. Vamos testar. Carvalho. Ctrl E. E parece que sim. Pegou certinho o último nome. De todo mundo. É isso aí. Então deu certo. Talvez aqui seja um pouquinho mais complicado. Nome do meio. A gente tem que pensar o seguinte. Nome do meio. Bom, a pessoa 2 aqui tem esse nome do meio. A pessoa de baixo tem esse nome do meio aqui. Veja que é diferente. E a pessoa de cima não tem nome do meio nenhum. Mas, nesse caso aqui, como não tem, como é que eu vou... Não dá para eu colocar o espaço ali no Excel e apertar Ctrl E. O Excel não vai entender. Então a gente tem que fazer isso de modo lógico para que o Excel consiga preencher a sequência de modo lógico. Se eu colocar Carvalho e apertar Ctrl E, vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu aqui no último nome. E aí, como é que eu faço, hein? Espera aí. Dá para fazer o seguinte. Então vamos lá. Aqui eu vou digitar Carvalho Ctrl E. Beleza. Eu sei que não está certo, né? Porque pegou só o último nome. Igual aconteceu anteriormente. Aqui no caso eu precisaria Pinheiro Araújo, Martins de Barbosa Souza e assim por diante. Pegou só o último nome. Para corrigir, você dá dois cliques na célula que aconteceu o erro. Então, aonde começou a não ficar certo? Nessa célula aqui, certo? Aqui era para ter mais um nome aqui no começo. E não foi isso que aconteceu. Então, a gente pode corrigir e colocar só Pinheiro. Por exemplo, Pinheiro Araújo. Ou pode colocar só o Pinheiro. Enfim, né? Então, eu consigo substituir isso daqui por Pinheiro, por exemplo. Como eu falei ali em cima, só o nome do meio. Vamos colocar só o Pinheiro. Quando eu apertar o Enter, veja que o Excel dá uma corrigida aqui na nossa lista. E agora sim, Carvalho, Pinheiro, Martins. Será que está certo? Carvalho, Pinheiro, Martins. É, o Excel meio que entendeu. Ele está pegando na lógica dele. Aqui, Carvalho, Pinheiro, Martins. Ele está pegando sempre o próximo nome. Mas, se eu corrigir agora a terceira célula que eu tenho lá e colocar esse nome inteiro aqui, Martins de Barbosa, ele vai entender na hora que eu quero só os nomes que estão no meio. Quer ver? Martins de Barbosa. Martins de Barbosa. Enter. Aí sim, olha só. Pegou só os nomes que estão no meio. Almeida Martins tem aqui. Humberto Moscoves. Quer ver? Aí, deu tudo certinho. Almeida Martins, que tem aqui. Dois nomes no meio. Também pegou dois aqui. Fernanda Vasconcelos. É o nome do meio dela. E aqui também pegou certinho. Então, a gente aprendeu como é que faz para quebrar nomes. Primeiro nome, último nome, só o nome do meio. E também, com certeza agora você já entendeu como é que faz, caso você precise de tudo menos o primeiro nome. Então, digamos que você quer tudo menos o primeiro nome. Também dá para fazer, né? Agora já deu para entender a lógica. Beleza. Agora dá para a gente ir para o exemplo dois. Aqui eu tenho o nome dos produtos. Então, tem creatina, tem ômega 3, pré-treino e assim por diante. Digamos que isso aqui, de fato, seja uma planilha de estoque. Um inventário da sua empresa. E aí, por algum motivo, você precisa fazer um trabalho específico. Ver, talvez, qual é o peso total que você tem no estoque. Já pensou nisso? Ou ainda, as unidades de medida de cada produto. Enfim, você precisa fazer alguma coisa um pouco diferente. Um pouco fora da caixa, digamos assim, do convencional. Aqui eu consigo, por exemplo, eu até coloquei quebra 1, quebra 2 e quebra 3. São as três seções que eu vou quebrar aqui as informações do produto. Primeiro, eu quero saber o nome do produto. Posso digitar aqui, assim como a gente já aprendeu, e apertar o Ctrl E que vai funcionar. Existem locais aqui onde vão dar erro, está vendo? Ômega 3, só puxou ômega. Pré-treino, só puxou pré. Mas a gente corrige, ó. Aonde deu o erro. Então, sempre corrija a partir do erro. Tracinho, 3, Enter. Aí, ó. Aí já retornou tudo certo. É assim mesmo, tá? Não tem muito o que fazer. Aqui, ó. Aqui pegou errado também a creatina. Deixa eu corrigir. Enter. Aí sim. Agora está tudo certinho. É muito melhor fazer dessa forma do que fazer de forma manual, linha por linha. Imagina só, você tem um inventário de mil, cinco mil linhas, itens, SKUs diferentes. É mais fácil você utilizar o Ctrl E do que ficar vendo um por um, concorda? Mesmo no que ocorram alguns errinhos, como a gente está vendo aqui. Mas isso a gente vai só passando assim, ó. Subir na tela, a gente vai conseguindo identificar. Não é mesmo? Bem mais fácil. Agora eu quero saber isso deles. A creatina começa ali com 300. 300 o quê? Quilos? Metros? É volume? Não, é gramas. Mas vamos começar com a unidade. 300. Com o valor em si, né? Enter. Ctrl E. E olha só, já puxou tudo certinho. Com exceção desse zero que está aqui. Que na verdade é 1,01 kg. Aqui eu posso digitar então, ó. 1,0 só para o Excel entender. Apertar o Enter. E vamos ver. Aí aqui puxou errado, ó. Mas espera aí, é assim mesmo. Aqui são 60, 180, 240. Não deixa eu correr isso primeiro, ó. 120 na verdade. Enter. Aí sim, agora retornou tudo certo. E aqui o 1 também já está certinho. O Excel às vezes precisa de mais informações para ele conseguir entender o raciocínio que você está aplicando aqui. Agora na quebra 3, eu gostaria de fazer a unidade de medida. Gramas, quilograma, cápsulas, gramas de novo, enfim. Para isso também é bem simples, ó. Gramas, Enter, Ctrl E. Ó, batei no olho aqui, puxou tudo certinho. Beleza, finalizamos. E agora digamos que eu queira saber qual é o peso que eu tenho no meu estoque, ou qual é o volume, qual é a metragem. Eu já tenho algo bem mais fácil. Por quê? Porque eu tenho todos os valores e a unidade de medida de cada um dos valores. Posso fazer alguma multiplicação? Às vezes, por exemplo, se eu tiver gramas, quero converter para quilogramas, ou quilogramas para gramas. Enfim, já ficou muito mais fácil trabalhar, porque eu já consegui quebrar as informações. Agora um exemplo um pouco mais interessante que a gente tem. É muito comum, às vezes, a gente ter na planilha informações como CEP, ID, algum código específico, CPF, enfim. Por algum motivo, às vezes, a gente precisa quebrar estes números. Então veja que aqui a gente não está mais trabalhando com texto, com palavras, e sim com números. Mas o Excel funciona da mesma forma. Então a gente consegue, sim, quebrar números do mesmo jeito. Muito simples. Por exemplo, aqui eu quero o dígito final, que no primeiro exemplo desse código gigante que eu tenho aqui, é 3336. Então eu posso muito bem, 3336, apertar o Enter, Ctrl E, acabou. Simples assim. Aqui foi até bem fácil. Por quê? Porque todos esses números aqui seguem um padrão. Ah, mas qual situação que, por exemplo, eu poderia usar isso daqui? Vai que você tem o número de telefone de várias pessoas. Tem uma lista bem grande. E aí você quer quebrar o DDD. Você quer saber mais ou menos da região que as pessoas são pelo número de telefone específico, não pelo endereço dela. Enfim, você consegue pegar só o DDD da pessoa e fazer essa quebra. Por exemplo, ao invés de ser dígito final, no caso, vai ser dígito, primeiro dígito, enfim. Dá para a gente pensar em vários modos de utilizar isso daqui, em situações práticas. Quarto e último exemplo. Não tem o número de telefone aqui, mas tem endereço. E, digamos que eu queira quebrar esse endereço completo que eu tenho aqui em Pula, Número e Complemento. Ou poderia ser Cidade, Estado, qualquer informação que você tiver e quiser extrair do texto completo, você consegue. Esse aqui é só um exemplo. Pula, Número e Complemento. Bom, esses endereços aleatórios que eu joguei aqui, que eu gerei com Excel... Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Eu vou começar no começo aqui, que eu tenho Rua Oliveira ABC 123. E logo após isso daqui, sem vírgula, sem nada, eu já tenho aqui o número da pessoa. E aqui a mesma coisa, Avenida Ramos, Número. Rua Bento ABC 123, Número. Veja que cada valor aqui, cada linha, tem um comprimento diferente. Essa primeira informação, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 valores incluindo o número. Aqui eu tenho o 3, 1, 2, 3. E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4 de novo. E assim por diante. Então, eles divergem em padrão. Não seguem um padrão perfeito. Mas a gente também consegue fazer aqui a quebra para o Excel. Então, vamos lá. Rua, espaço, Oliveira, ABC 123. Enter, Ctrl E. Lembra que eu falei? É mais fácil fazer o Ctrl E do que ficar fazendo de forma manual. E aí a gente bate o olho aqui e vê se está tudo certinho. E aparentemente está, pegou tudo certo. Com exceção do que eu estou vendo aqui, desse daqui. Não pegou o número. 5, 7, 3. Faltou dois cliques. 5, 7, 3. Enter. Beleza. Aí quando eu dei o Enter ali, perceba que aqui ficou errado. Mas é comum. O Excel está entendendo a lógica. Aí que eu tenho que voltar no caso. Dois cliques. Vai até o 4, 3, 6. Depois da vírgula, eu deleto tudo. Enter. E aí corrigiu. Aí deu certinho. Inclusive aqui estava sem esse 215. Agora puxou. Beleza. Deu certo. Agora eu quero o número. E o número está em uma posição complicada. Porque ele não está, por exemplo, igual ao complemento. Está vendo? Entre vírgulas. Não. O número está meio que solto aqui. Antes da vírgula. Vamos ver se o Excel entende isso aqui. Eu acho que vai entender. 914. Deixa eu colocar aqui. 914. Enter. Ctrl E. Vamos ver. Bater no olho. Beleza. Aqui eu já identifiquei um erro. Ao invés de ser 10 aqui. Na verdade isso está errado. Isso não é 10. Porque 10 tem a ver com apartamento. E é o complemento. Tinha que ser 753. Só o número. Então. 7, 5, 3. Enter. Esse aqui voltou errado de novo. Então vamos corrigir. É 4, 3, 6. 4, 3, 6 apenas. Enter. Está quase lá. O Excel acho que vai entender. Vamos ver quantas linhas ele vai precisar. 205. Enter. Aí. Aí entendeu. Viu? Às vezes o Excel precisa de mais linhas para conseguir entender a informação. Mas. Digamos o seguinte. Aqui eu tenho poucas linhas. Mas e se eu tivesse 5 mil linhas? Eu ia ajustar 3, 4, 5 linhas para me economizar 5 mil. Compensa. Eu acredito que compensa na minha opinião. Porque você faz 5 linhas e o Excel consegue fazer o resto para você. Mesmo que ele não entenda na primeira vez, na segunda, na terceira. Faz mais uma vez e mais uma vez. Na quarta, na quinta vez ele vai entender. Agora vamos lá para o complemento. Complemento eu acredito que seja mais fácil porque está aqui entre parênteses. Mas nem todos os endereços têm complemento. E aí que talvez venha um problema. É isso que a gente tem que entender. Se uma informação não tem em todas as linhas. A gente tem que entender que talvez o Excel retorne uma outra coisa para substituir essa ausência. Então por exemplo. Complemento eu tenho na primeira linha. Tenho aqui na segunda linha. Tenho complemento aqui também. Quarta linha já não tem complemento. Aí dessa forma o Excel não vai conseguir retornar mesmo o complemento. Porque não tem aqui. Mas eu acredito que nesse caso o que ele vai fazer? Veja que depois do complemento a gente já tem aqui o CEP da pessoa. Dessa forma o Excel vai retornar o CEP ao invés de retornar o complemento caso não exista. Então aqui nessas três primeiras linhas vai dar tudo certinho. Mas aqui eu acredito que ele vai voltar o CEP ao invés do complemento. Mas vamos lá fazer aqui na prática o complemento. Aqui o complemento é AP101. AP101. Enter, Ctrl E. É, já funcionou. Olha só. Deu certo aqui também. Casa Verde aqui também. E aí nos demais não puxou certo. Por quê? Porque de fato não existe complemento, tá vendo? Não tem mais complemento para os demais endereços. Aí não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer aqui, inclusive, deletar a informação e pronto. Aí já vai ficar certinho aqui para mim e entra naquela lógica que eu falei. É interessante a gente dar uma verificada, aperta a setinha para baixo e vai passando as informações. Você vai perder aí um minutinho, mas todas as demais linhas já foram preenchidas para você. Mil, duas mil, dez mil, cem mil linhas que você precisaria gastar o dia inteiro e que o Excel já conseguiu fazer para você. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e todo dia tem vídeo novo. Então eu te espero amanhã.